O Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, comemorou a libertação de mais de 3 mil crianças-soldados sul-sudanesas no final de janeiro. O fato é considerado uma das maiores desmobilizações de meninos e meninas em zonas de conflito. Recrutadas pela facção cobra do Exército Democrático do Sudão do Sul, as crianças têm entre 11 e 17 anos. Algumas delas já combatem há 4 anos e muitas nunca frequentaram a escola. No ano passado, 12 mil crianças, sobretudo rapazes, foram recrutadas e usadas como soldados por forças e grupos armados em todo o Sudão do Sul. As crianças libertadas da facção cobra estão recebendo cuidados básicos de saúde e serviços de proteção, além de itens de primeira necessidade, como alimentos, água e roupa, para que elas possam se preparar para voltarem às suas famílias. Serviços de apoio psicológico e programas educacionais estão sendo providenciados. O menino de 12 anos, com o nome fictício de João, para proteger sua identidade, é uma das crianças recrutadas. Um grupo inicial de 280 crianças entregou as armas e uniformes em uma cerimônia supervisionada pela UNICEF. O maior desejo é a educação, e eles todos nos disseram isso. Eles nunca foram para a escola, e precisam de apoio para aprender, então isso será o primeiro coisa. Nós também temos que tratar de tratá-los, não apenas a sua saúde, mas também a sua saúde mental, dependendo das coisas que eles têm visto e das coisas que eles têm feito durante esse terrível conflito. E então precisamos dar-lhes oportunidades, então vamos olhar para a educação vocacional e também dar-lhes treinamento, talvez em carpentry e outras habilidades, para que, eventualmente, eles possam encontrar um trabalho e ser membros de sua comunidade muito útil. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.